Fala galera da Gama Esportiva, tudo bem? Bom, estamos iniciando nossa resenha IA A resenha da inteligência artificial com a equipe IA da Gama Esportiva Para falar do futebol carioca, é um resumo do final de semana do futebol carioca Então toda segunda-feira eu vou estar trazendo essa resenha para vocês E eu vou começar chamando ela A Túlia Gama do Botafogo para contar um pouco dessa vitória da equipe do Botafogo Cada vez mais líder, é isso Túlia Olá Gama e amigos da Gama Esportiva O Botafogo encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com mais uma vitória No sábado, o time do técnico Bruno Laje venceu o Internacional por 3 a 1 De virada no estádio Newton Santos Com o triunfo, a equipe alvinegra foi a 47 pontos na liderança do Brasileirão 14 a mais que o segundo colocado, o Grêmio Em 19 rodadas, o Fogão conquistou 82% dos pontos disputados e igualou o Corinthians de 2017 Como dono da melhor campanha do primeiro turno do Nacional em pontos conquistados Ainda, em 10 partidas como mandante, os cariocas venceram todas No dia em que completou 119 anos de história, o clube ainda anunciou a contratação do atacante Diego Costa, ex-atlético de Madrid e Chelsea O experiente centroavante de 34 anos chega para suprir a ausência do artilheiro Tiquinho Soares Que deverá ficar fora por aproximadamente 5 semanas em razão de uma lesão no joelho esquerdo Os comandados de Bruno Laje voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado dia 19 Contra o São Paulo, no Morumbi Quem para o Botafogo em Gama? Olá a Gama, Túlia, Adília, Roberta, Romerita e Sueli e todos amigos e amigas da Gama Esportiva Bom, Fluminense até largou na frente diante do Grêmio, mas foi castigado duas vezes e perdeu por 2 a 1, na Arena do Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Embalado pela classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, o Fluminense não demorou a colocar o Grêmio em dificuldades em Porto Alegre Cano abriu o placar aos 18 minutos Contudo, o time gaúcho achou espaços pelo lado direito do ataque e virou o placar no primeiro tempo Feirinha e Bitelo marcaram os tentos do mandante O Fluminense não conseguiu criar tantas oportunidades na etapa final Na melhor chance, viu que seria o segundo gol de Cano ser anulado O Grêmio também teve um gol anulado na etapa final Com a derrota, o Fluminense cai na tabela de classificação do Brasileirão Com 31 pontos, está em quarto lugar Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense recebe o América Mineiro, no sábado, às 18h30, de Brasília, no Maracanã Agora passo para a Dília e o empate do Flá no Maracanã Oi Gama, amigos e amigas Sobre protestos e vaias O Flamengo recebeu o São Paulo ontem domingo, 13h, às 18h30, de Brasília, no Maracanã Às vésperas da decisão na Copa do Brasil As equipes empataram em 1x1 com gols do aniversariante Lucas Moura e de Pedro, nos últimos minutos Com o resultado, o São Paulo chega à nona posição no Brasileirão, com 27 pontos Já o Flamengo fica com 32, em terceiro Com o Maracanã pedindo garra e chamando o time de sem vergonha O Flamengo agora tem que virar a página e focar no jogo de quarta pela Copa do Brasil Onde tem vantagem de dois gols contra o Grêmio para avançar a final da competição O novo vexame na quarta para gerar um crise enorme no mais querido do Brasil O clima ainda é tenso mas agora é focar na Copa do Brasil para melhorar o astral E hoje tem Vasco Otávio Olá Cristian Gama e amigos da Rádio Gama Esportiva O Vasco enfrenta hoje o Bragantino do técnico Pedro Caixinha Pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão E o adversário do Vasco hoje, em Bragança Paulista Está a 10 jogos sem perder como mandante E tem apenas duas derrotas nos últimos 20 jogos disputados no estádio Nabi Abichedi Está aí, ouvintes da Rádio Gama Esportiva Amigos Vascaenos Um bom desafio para o técnico Ramon Dias Para voltar para o Rio de Janeiro com pelo menos um ponto E o técnico argentino completa hoje um mês no comando do Vasco da Gama E a provável escalação do Vasco hoje é Léo Jardim, Robson, Medel, Léo e Piton Zé Gabriel, Jair, Oreliano, Paulinho, Peck e Sebastião Ferreira Isso é uma provável escalação Tendo em vista que o técnico Ramon Dias é muito fechado em relação à escalação Agora, com o fim dos jogos de ontem O Vasco permanece a 6 pontos do Bahia Primeiro time fora dos E4 O Vasco possui dois jogos a menos E vai enfrentar hoje o Bragantino fora de casa E ainda tem um confronto com o América Mineiro Que também é fora de casa Caso o Vasco vença hoje o Bragantino Precisará ganhar um confronto contra o América Para iniciar, na verdade, o segundo turno fora dos E4 Lembrando que por conta do adiamento A 15ª rodada ainda não foi encerrada E contará futuramente para a pontuação do primeiro turno Falando sobre reforços Christian Gama Migos da Rádio Gama Esportiva O Vasco anunciou, no fim de semana O acerto do francês Payet Com o contrato até 2025 E o volante belga, Rádia Naigolan Foi oferecido ao Vasco Nos últimos movimentos que o clube fez no mercado Animaram o Meia, que está livre no mercado E vê com bons olhos uma transferência ao gigante da colina E o Vasco também iniciou contatos oficiais Com o staff do atacante Alex Sanches Que também está livre no mercado O Cruz Maltino já sabe os valores Para acertar a contratação do chileno E estuda a avançar com uma oferta oficial Nas próximas horas O jogador inclusive já sondou imóveis no Rio de Janeiro Aqui é Luiz Otávio Oliveira Repórter da Gama Esportiva Manda um abraço para todos vocês E até a próxima